E aí rapaziada, beleza? É... Vou fazer esse vídeo pra vocês Mostrando como que Tira o olho de gato Com a luz de placa Tá meio de noite, mas Vou tentar gravar aí pra vocês É... Eu tampei a placa aqui, porque essa placa é nova E os caras Pra fazer outra igual é rapidinho Então Eu já levantei ela A original vem mais ou menos aqui, assim Ela pega e vem até aqui Já levantei ela Botei bem rente aqui Aqui em cima Aí ó como que ficou Tá bem... Tá bem mais pra cima agora Ó Ficou... Ficou legal Aí eu vou tirar esse olho de gato aqui E vou... Colocar ele aqui e pra trás Aqui ó Aí vai ficar Mais bonito Tirar essa... Esses três dedos aqui De... Pra frente É feio pra caramba Aí eu vou Fazer o trampinho aqui E vou filmar pra vocês E vai sair essa parte aqui ó Você vai ter acesso ali Vou fazer isso aqui pra vocês Empurrou Ali no outro ó Empurrou Aí você vem aqui E tira Ó A chavinha Sai até na mão O bagulho sai até na mão Ó Ela tirou os dois ó Aí você vem aqui E desencaixa Ela sai ó Sai a tampa E você tem acesso ao... A luz de placa Tá vendo onde que ficou a placa ó O furo original Era aqui ó Eu levantei ó Levantei uns Dois, três dedos Aí furei aqui em cima Utilizei os mesmos parafusos Olha como que ela ficou Ficou... Ficou bem melhor Porque essas placas é muito embaixo Fica feia Aí eu coloquei pra cima E agora eu vou Tirar o... A luz de placa Tá ruim pra fazer aqui com a mão só Mas vai tentar Tem que girar Tirei Aí você tem acesso a esses dois parafusos Que é o parafuso do olho de gato É uma chave 8 Você soltando Aí ele vai sair essa parte inteira Vou fazer e vou mostrar pra pessoal Se vocês tiverem uma chave biela É melhor Ou aquela chave canhão Ela vem aqui assim Ela tem um alongador Essas de boca assim Pra tirar é ruim Eu sofri pra tirar isso aqui Porque ela fica inclinada E fica mordendo a porca Então se tem que vir aqui Tá vendo Ela morde É mó ruim pra tirar Aí eu tô tirando aqui aos pouquinhos Beleza? Já volto com vocês Aí pessoal Como que ficou Tirei o olho de gato Aqui fica Onde ilumina Tirei E ela encaixada aqui Como que é lá atrás Tirar as duas porcas Aí ele sai assim Aí você vem aqui O que eu vou fazer aqui Vou tirar esse olho de gato E vou colocar só O olho de gato aqui Colar com dupla face Aí vai ficar Bem mais bonito Olha como que fica de lado Fica aquele negócio pra fora Como que era Tá vendo? Aí você tira E fica bem melhor Tá vendo? Vou fazer e vou mostrar pro pessoal Como que ficou Tirei o olho de gato Ele tava aqui Na cola dupla face Aí você vem com a chave de fenda No cantinho aqui assim Vai soltando Fazendo a alavanca E ela vai saindo Aí ó Ele fica só Só essa Esse olho de gato Aí eu vou vir aqui ó Colocar uma dupla face E colar ele aqui Olha lá como que vai ficar Aí rapaziada Dupla face colocado Agora vamos Colocar lá No lugar né Vamos posicionar aqui ó Ficou bom Olha lá Só um pouquinho Cair desse lado aqui Mas Ajeitadinho aqui Já era Aí como que ficou Jóia de gato Me tomou uma multa Levantadinho Já era Pelo do cabelo